Não sei, amigos, acho que é um certo potencial nesta multidão. Oi, amor, por que não se vira e me mostra o seu lado inferior? Claro! Ah, travesti, cai fora! Espera um pouco, vai operar ou já operou? Ainda não. Ah, o travesti, cai fora! Tinha razão, este lugar está péssimo. Temos que mandar esses mavaiorquinos de volta de onde vieram. Muito bem, senhores, vamos ver como está indo o encontro a dois do Glenn com a Brooke. Aí, Brooke, que tal a gente tomar mais um pouco de champanhe? Claro! Oh, legal! Oh, eu esqueci de vocês, rapazes. Bom, eu acho que o encontro acabou. Tchau, Brooke, e obrigado pela ótima noite. Glenn, amorzinho, eu tenho uma perguntinha. Você trabalha em quê? Ei, eu tenho uma perguntinha também. O que está fazendo aqui ainda? Oh, você ainda está aqui? Estou. Depois de uma noite maravilhosa dessa, pensei em tomarmos um café. Ah, tá. É que você não sabe como é que funciona o lance. Era para você já ter cispado daqui. É que não tem café da manhã. Eu vou te levar até a porta. Você é um estúpido, Glenn Quagmire. Qualquer dia desses, você vai ter o que merece. Melhor colocar alguma coisa para aquecer. Está formando gelo aí embaixo. Bem-vindo ao Quagfest. Casa Digne Uau, o Quagfest é mais legal do que eu pensava. Ah, olhe, é uma simulação de como é trozar com o Quagmire. Cabana de amor virtual. Oi. Tchau. Tchau.